Desde criança, precisei aprender a lidar com desafios e dificuldades. A infância não foi um mar de rosas, sabe? Ainda sinto muita falta dela todos os dias. Com o tempo, veio a escola. Ah, escola! Foi lá que eu aprendi que é preciso se virar sozinha. Viver um dia de cada vez. Mas lá também eu tive meu primeiro contato com Deus. Foi marcante. Logo vieram as conquistas, os sonhos, as barreiras da faculdade. Não foi fácil, realmente. Enfrentei tanta coisa para chegar onde estou, para ser o que eu sou, ser completa. É o que eu sou quando estou com a minha família. Mesmo tendo que me dividir em tantas tarefas, todos os dias e noites, eu sou muito feliz pelo que Deus me deu. Entre essas tantas bênçãos, também tem a missão de servir. De levar amor e carinho a outras mulheres, outras famílias. É tão bom relembrar, voltar ao passado. É quando eu vejo por quantas lutas passei. E valorizo o que sou hoje e o que eu tenho a fazer. Eu vejo que mesmo com dificuldades, tenho uma luta, uma missão. Eu tenho um propósito. E enquanto eu viver, Ele viverá em mim. Porque eu vou viver, ele viver, mas divertido. Amém.